Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô de volta pra falar sobre a dieta. Quem me acompanha lá no Instagram já viu que eu perdi 6 quilos, tudo em casa, só mudei a alimentação e faço os exercícios que dá pra fazer em casa, sem nenhum aparelho, tá? E eu vou mostrar pra vocês quais os exercícios foram, tá? Mas essa parte dos exercícios vai ser em outro vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês, falar pra vocês sobre como eu mudei a minha alimentação, o que eu mudei, tá? O que eu parei de comer, o que eu comecei a consumir. Então se você tá aí em casa querendo perder peso e é igual eu, não consegue começar a academia e ir até o final, só começa, nunca conclui. Então vou te dar umas dicas super importantes que funcionam, tá? E eu achei importante fazer o vídeo. Me segue por lá. Eu postei pra vocês sobre isso, postei as fotos sobre o resultado da dieta e também sempre venho mostrando no Stories como que eu faço alguns exercícios. Quem me segue lá já tá por dentro, né? E aí vocês pediram pra mim gravar o vídeo. Então é isso, vamos lá, vou falar pra vocês. Eu tô aqui com a minha agenda. Eu anotei algumas coisas porque, ao final de contas, foi nos três primeiros meses do ano, né? Janeiro, fevereiro e março que eu consegui fazer esse emagrecimento. No primeiro mês eu perdi 4 quilos e no segundo mês eu perdi 2 quilos, tá? E é isso aí. Não fiz nenhuma dieta maluca, aquela dieta doida que tem por aí, porque não adianta, você só vai ter um efeito sanfona se você for fazer essa dieta doida que tem por aí. O que eu fiz mesmo foi mudar a alimentação e fazer alguns exercícios em casa mesmo. Vocês vão conferir aí. Então vamos lá. Quando você for fazer dieta, se pese no primeiro dia da dieta e depois esquece, esquece balanças. O resultado é em um mês, tá, gente? O certo que eu indico é um mês de você pesar de novo. Ou se você for aquela muito ansiosa e tá vendo que você tá suando bastante nos exercícios e tudo mais, você pode pesar com 20 dias, tá? A principal coisa que eu mudei na minha alimentação foi o arroz, tá? O arroz, gente, ele é só carboidrato. Basicamente isso. Então, o carboidrato é o que dá aquela gordura localizada na barriga, atrás, nas costas, nessa parte aqui, ó. Que era o que eu tava tendo muito, né? Aqui chega, tava assim, de tão gordinha que eu tava. Agora tá retinho essa parte de trás das costas, né? E a barriga também você percebe que você consegue perder essa barriga mais localizada. E a principal coisa que, assim, que foi o que eu cortei e que eu comecei a ver resultados é o arroz, tá? Vocês vão perguntar, André, o que você comia durante essa dieta? Substituir o arroz por esse cozidinho aqui. Aqui eu tenho batata e cenoura. Só que eu também coloco vargem, mas a minha vargem acabou. Eu ensinei como fazer esse cozidinho. Lá no meu perfil do meu Instagram tem um vídeo lá na página do perfil. É só vocês irem lá que vocês vão ver o passo a passo, tá? Senão fica muita coisa pra mostrar num vídeo só. A dica que eu dou pra você comer pouco é comer num prato raso, tá? Um prato pequeno também é uma boa, porém o pequeno não cabe muita coisa. Então eu comprei esses pratos aqui do Itapaué porque é prato de sobremesa, tá? Mas ele é rasinho, ó. Ele é super raso. Primeiro eu começo colocando pela salada. Mais da metade do prato é salada. Aqui é couve e aqui é alface com cebolinha. E aqui é carne de panela e nunca pode faltar uma pimentinha seca malagueta. E é muito importante você sempre adicionar um limãozinho nessa folhinha do couve porque aí o couve vai segurar o ferro no teu organismo. Sem o limão é mais difícil do ferro ficar no seu organismo. No primeiro mês, se você for uma pessoa que consome muito arroz, você vai sentir um baque, você vai sentir uma diferença bem grande. Então o principal componente que faz você emagrecer é esse daí, é o arroz. Então eu cortei o arroz e aí eu comi no lugar do arroz essa verdurinha. Outra coisa, beber bastante água. A água ajuda a desinchar o corpo, tá? Às vezes você não tá nem tão gorda, você tá muito inchada porque retém muito líquido. Então, e principalmente se você é sedentário, se não faz nenhum exercício. Então o principal componente que você tem que colocar na sua alimentação é a água. Água em excesso nunca vai fazer mal, vai fazer super bem. Por quê? A água vai hidratar o seu cabelo, vai ajudar na sua unha também, porque hidrata, né? E aí também ajuda a desinchar o corpo. Então a água é essencial. Aquela velha dica de tomar um copo de água com metade de um limão de manhã é muito boa. Assim, no jejum, quando você acorda, você tomar isso ajuda muito. Porque o limão acelera o metabolismo pra fazer com que você perca a gordura com mais facilidade. Esse é o objetivo de tomar água com limão. Não é necessário você tomar água morna com limão, porque não vai adiantar. Não é a temperatura da água que vai fazer você acelerar o seu metabolismo. Então eu tomo água natural com meia fatia de limão dentro da água. E eu vou te falar que eu acostumei, tá? É assim, uma coisa que depois de uns 15 dias que você tá tomando, se você nunca tomou, você já vai sentir a falta. Aí outra coisa que também ajuda muito é beber chá. O chá é outro componente que ajuda muito pra desinchar. Sem falar que tem as vitaminas, né? Do chá que você vai tomar. Outra coisa. Eu cortei refrigerante durante esses meses de dieta. Eu não tava tomando refrigerante. Não tava comendo chocolate. E nem bala, tá? Nada doce. Assim, balinha, chiclete, chocolate. Eu cortei tudo isso. Eu sei que o refrigerante, ele tem muito, muito açúcar. Eu vou colocar aí na tela a quantidade certinha de açúcar que tem. É incrível, gente. Você consome bastante açúcar ali e nem percebe. E o açúcar é o que engorda e dá aquela gordura vela localizada, né? Em relação ao suco detox, eu vou mostrar pra vocês a receitinha do suco detox que eu faço. Ó, a receita do suco detox. Eu coloquei aqui algumas folhas de couve. Daí eu coloquei metade de uma maçã e duas colheres de aveia. Vou adicionar água. Agora é só bater. Pronto. Aí eu já bati. Ele fica bem líquido. Agora você coa. Eu já coei. Coloca no copo. Coloca metade de um limão. E aí coloca uma colherzinha de mel. Oi, pessoal. Aí, ó. Aí é só mexer pro mel misturar bem e dissolver no suco detox. Aí tem o treino funcional que você pode fazer todos os dias em casa ou três vezes na semana, tá? Eu vou mostrar pra vocês no outro vídeo alguns funcionais que ajudam a queimar bastante, tá? Você faz em casa, não precisa ir pra academia nem pra lugar nenhum. Pra quem não gosta de fazer treino funcional, você pode fazer uma caminhada meia hora por dia. Ou se você não gosta de ir pra rua, compra uma bicicleta ergométrica e faz meia hora de bicicleta em casa. Ai, peraí. Peraí. Deixa eu sentar aqui. Ai. Ai, minhas pernas. Ai, Jesus. Que dor é essa? Porque a gente fica desse jeito, né? No dia pós-malhação, o músculo fica muito dolorido. Uma coisa que me deixa bastante triste, deixava, né? Que eu já achei a solução pra esse problema. É que quando você vai fazer academia ou quando você vai fazer zumba em casa ou exercício funcional, tudo isso vai malhar o seu músculo. E o músculo, gente, quando você malha, ele vai dilatando, né? Então, você vai sentindo essa dor da dilatação do músculo, entende? Todo mundo, você pode ter 10 anos de academia, 15 anos, você sempre vai sentir esse desconforto do músculo, né? Que tá crescendo. Então, uma coisa que eu achei muito interessante e muito bacana é essa pulseira aqui, que é a chamada pulseira bioquântica, tá? Tem gente que chama de pulseira do equilíbrio. Gente, essa pulseira é muito interessante. Por quê? Porque ela ajuda em várias doenças, previne várias doenças. E nesse caso da malhação, ela vai aliviar essa dor do músculo que a gente sente quando tá malhando, entende? Então, é a pulseirinha mágica. E vocês podem encontrar ela na minha loja virtual, vaidosonline.loja2.com.br. Então, eu vou deixar o link pra vocês aí. E aí, gente, como eu descobri essa pulseira, aí eu consegui malhar com mais tranquilidade, sabe? E no dia seguinte não tinha aquela dor horrível no músculo. E, então, sobre a dieta é isso. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que se você começar a fazer essas dicas que eu falei, gente, pode fazer que você vai ver resultado com um mês. Não vai embora sem se inscrever. É muito simples, é só clicar no botãozinho aí embaixo em inscrever-se. E já clica no sininho que fica do lado pra você ativar a notificação do vídeo novo. E receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar o vídeo, tá? Deixa aquele like no vídeo porque ajuda bastante. Também dá mais um ânimo pra gente estar aqui gravando, né? E é isso. Um beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.